Música Bem pessoal, esta é a nossa terceira videoaula e nesta videoaula nós vamos tratar dos seguintes temas Dimensionamento de fiação e disjuntores do circuito Detalhes do quadro interno de um circuito Disjuntor diferencial residual, DR Tipo de disjuntores termomagnéticos Circuitos terminais Simbologia dos condutores Simbologia dos elementos de um circuito Esquema de ligação, análise de um projeto Dimensionamento de eletrodutos Então vamos começar Dimensionamento da fiação dos disjuntores de um circuito Para efetuar o dimensionamento dos fios e dos disjuntores do circuito Algumas etapas devem ser seguidas Primeira Consultar a planta com a representação gráfica da fiação E a seguir o caminho que cada circuito percorre Observando neste trajeto qual o maior número de circuitos Que se agrupa com ele Bom, eu quero que você observe bem este slide E observe que a seta de vermelho Mostra um determinado circuito Do ladinho direito dessa seta de vermelho Se observa quantos circuitos tem nesse eletroduto Tem o circuito 5, tem o 7 e tem o 12 São três circuitos Agora, eu quero que você pegue uma caneta E anote Como, por exemplo, o circuito de número 12 Que aparece nessa tabelinha da direita Você tem o circuito 7 ao 12 Percebemos que no circuito 12 Aparece Três circuitos agrupados Na coluna da direita Mostra quantos circuitos agrupados tem cada No circuito desse Por exemplo O circuito de número 10 Só tem dois circuitos agrupados Mas observe o 12 E anote esse número O circuito 12 Tem três circuitos agrupados Agora vamos para o próximo slide A segunda etapa É determinar a seção adequada E o disjuntor apropriado para cada Um dos circuitos Para isso É necessário apenas saber O valor da corrente do circuito E qualquer número de circuito agrupado Também conhecido Entrar na tabela 1 E obter a seção do cabo E o valor da corrente nominal do disjuntor Essas tabelas são fornecidas Ou estão na norma 5410 Na NBR 5410 Que é Que é a norma Que estabelece Os critérios De dimensionamento De um circuito Vamos então No próximo slide Ver como isso funciona Observe que você tem aí Uma tabela Que é a tabela 1 Que está à direita E aí Na esquerda Nós temos um exemplo Lembra que o PDIPS É anotar o número de circuitos Agrupado Do circuito 12 Então por exemplo Vamos supor que no circuito 12 A corrente elétrica desse circuito Fosse 22,7 amperes Calcular a corrente de um circuito Já foi visto na aula anterior A gente viu como é que faz Para calcular a corrente Calcula-se todas as potências Que estão naquele circuito Multiplica pelo fator de potência Como já vimos na aula anterior E aí De posse dessa potência Podemos então determinar Qual é a corrente do circuito Sabendo Conhecendo qual é a tensão elétrica Que esse circuito é submetido Bom No exemplo aqui Ele coloca Que o circuito 12 A corrente é 22,7 E que nesse circuito Tem três circuitos agrupados Como eu pedi para você Anotar lá no slide anterior Agora Vamos para a tabela Que está à sua direita Nós temos Na primeira coluna A seção dos condutores E na horizontal Nós vamos ter A quantidade de circuitos agrupados Então veja só Nós temos três circuitos agrupados No circuito 12 Então você vai lá A primeira coluna É a seção do condutor A segunda coluna Seria Um circuito agrupado A segunda Dois circuitos A terceira Três A quarta Aliás Três circuitos agrupados Então observe Nessa Uma Duas Três Quarta Coluna A célula Que está de azul Como a corrente É 22,7 Então nessa coluna Nós temos 10 amperes Não pode ser o disjuntor Nunca para menos Sempre para mais 15 também não 20 é menor Do que 22,7 Então o disjuntor Apropriado Vai ser o disjuntor 25 Olhando Nessa coluna Que tem três circuitos agrupados Vamos agora Para a esquerda E ver qual é a área A seção do condutor Veja que o condutor Vai ser de 6 milímetros quadrados Então para esse circuito O condutor tem Que ter uma seção De 6 milímetros quadrados E o disjuntor Para esse circuito Vai ser de 25 amperes Tem uma nota Na parte inferior Do lado esquerdo Que mostra Qual é o tipo de Condutor que você usa Para a iluminação É de 1,5 milímetros Quadrado E para a força Ou seja Para a fase De 2,5 milímetros quadrados Esta numeração Que aparece Na primeira coluna Da tabela É a numeração Que se usa Nas lojas Para vender Os condutores Condutor de 1,5 2,5 milímetros quadrados 4,6 milímetros quadrados 10,16 milímetros quadrados 16,25 milímetros quadrados E é excessivamente Bom, vamos ver agora O nosso próximo slide Nesse slide Aparece detalhes De um quadro interno Então o que tem que ter Um quadro interno? Percebemos que tem Um disjuntor geral Um disjuntor Geral do circuito Entre esses disjuntores Da parte inferior Nós temos Um barramento De fase Na direita Do disjuntor Central Nós temos Um barramento De neutro E na esquerda Um barramento De proteção Então esses são Os detalhes De um quadro Ele tem que ter Barramento de neutro Barramento de proteção E barramento de fase Perceba que Todos os circuitos Cada disjuntor Desse inferior Representa um circuito E todos os circuitos Partem do fase Na direita Nós temos Uma foto De um disjuntor Diferencial residual DR O que é esse disjuntor? Na verdade Ele foi criado Para proteger As pessoas Esse disjuntor Ele funciona Da seguinte forma Ele vai Perceber Temperatura Se houve Um aquecimento Da afiação E também vai perceber A alteração Da corrente elétrica Então sempre que tiver Uma fuga de corrente Por um curto circuito Ou então um fio Descapado Em contato com uma massa Ou com pessoas Ele vai Desarmar E assim Ele protege Tanto o circuito Quanto as pessoas Próximo slide Nós temos Exemplos de Disjuntores Termomagnéticos Aqui nós temos Disjuntores que são Termo Que funcionam Com lamas Bimetálicas Então teve Um superaquecimento Ele desliga Temos disjuntores Apenas magnéticos E temos Os termos magnéticos Ou seja Teve um aumento De corrente Vai ter uma alteração No campo magnético Vai desligar ele Teve um aumento De temperatura Também ele desliga Então nós temos O monopolar Que é para uma única fase Bipolar para duas fases Tripolar para três fases Agora observe Nesses circuitos Terminais O que nós temos Todos parte Do quadro De distribuição Então nós temos Um circuito Para lâmpada Para tomada Para chuveiro Mais dois Para tomada Um para uma torneira Elétrica Então todos parte Do quadro De distribuição E cada circuito Terminal desse Tem um disjuntor Para protegê-lo A simbologia Eu quero que você tenha Muita atenção Para isso aqui Porque isso é importante É recomendado Pela norma E devemos seguir Essa recomendação Para fio de proteção Nós usamos Um fio verde Ou verde amarelo Como mostra aí Na figura Para fase Vermelho Para neutro O azul E para retorno O preto Esta é a indicação Ou a recomendação Da norma NBR 5410 De 2004 Agora eu quero que você Observe também em cima Como é que é a representação De fios nos eletrodutos Quando é fase É apenas uma barra Como você viu no primeiro O neutro é uma barra Puxado para um ladinho A proteção Um T E o retorno É apenas Meio risco Essa é a simbologia Que nós vamos usar Vejamos então No próximo slide A simbologia Que se usa Para eletroduto Veja que Quando o eletroduto É embutido Na laje A simbologia Vai ser um risco Contínuo Embutido na parede Pontilhado Embutido no piso Pontilhado Com alguns riscos Maiores Esta é a simbologia Então quando você For ler uma planta De um projeto elétrico Observe esses detalhes Tem um eletroduto Contínuo Então ele está Embutido na laje Tem um eletroduto Pontilhado Mas com traços Maiores Está embutido no piso Para a representação Das lâmpadas Ou ponto de luz No teto A representação Vai ser Esquitar na esquerda Dentro você vê Que tem 100 Representa a potência 2 é o número Do circuito E A É o comando Na direita Nós temos A representação Para tomadas A setinha Toda branca Representa Uma tomada É Acima 30 centímetros Acima do piso Então é uma tomada Baixa Essa setinha Com parte preta E parte branca É uma tomada Meia altura Ou seja 1 metro e 30 De altura A tomada totalmente preta São as tomadas altas Que ficam a 2 metros De altura do piso Você usa isso Em instalação de chuveiros Elétricos A tomada é alta É sugar No caso da cozinha Então fica sobre o fogão A tomada também é alta E essa última tomada Aquela branquinha Circulada É uma tomada No piso Nessa foto Que aparece aí Nós temos Os modelos Que são Usados no Brasil Hoje Para tomadas O pino Menorzinho De 4 milímetros É a tomada De 10 amperes E a De 4,8 milímetros É a de 20 amperes Vamos para o próximo slide Simbologia Para Ponto de luz Da parede O símbolo É esse que aparece Do ladinho Tipo um D Interruptor simples Aquele de você Ligar e desligar a lâmpada Apenas um S Interruptor paralelo Interruptor paralelo Pessoal É aquele Em que você Entra no quarto Liga a lâmpada Chega lá na cama Você usa um outro Interruptor e desliga Isso é chamado Interruptor paralelo E o símbolo É um S Com essa Risquinha assim Para cima Agora Veja um esquema De ligação aqui Nós temos Na horizontal Na parte de cima Passando O fase Que é o vermelho O proteção Que é o verde amarelo E o neutro Que é o de azul E nós temos Do lado Os interruptores paralelo Percebe que Do lado Do eletroduto Do lado Esquerdo Nós temos Apenas fio Preto e vermelho O vermelho É a fase E os pretos São retornos Do lado Direito Só temos Fio preto Então todos São retornos Próximo slide Aqui está Um exemplo De um projeto Elétrico E como é que você Vai fazer essa análise Então Eu gostaria Que você olhasse O que está Em amarelo Nesse desenho Vamos começar Vamos começar Pela primeira Que está Em amarelo Do lado Esquerdo E na parte superior Veja que Nesse eletroduto Passam Dois circuitos O circuito 1 E o circuito 3 E mais Um fio de proteção Quais são os fios Que eu tenho No circuito 1 Aí lembre Do que a gente Acabou de ver Nos slides anteriores A barra Completa É a fase E essa barra Puxadinha Para um lado Para a direita É o neutro Então nós temos O circuito 1 Fase e o neutro No circuito 3 Fase e o neutro E nesse eletroduto Ainda temos O fio terra Quantos condutores Nós temos Dentro desse eletroduto Importante Lembrar disso Que mais na frente Vamos usá-lo isso Nós temos Cinco condutores Veja ainda No lado direito Na parte superior Esse eletroduto Que está em destaque Nele nós temos O circuito 3 E o fio E o fio de proteção Condutor de proteção Terra Perceba Que nesse Circuito 3 Desse eletroduto Tem apenas Fase Duas fases E aí sucessivamente Próximo slide Dimensionamento De eletrodutos Isso é importante Percebemos Que é comum Encontrarmos Em instalações elétricas Eletrodutos Que não são capazes De passar todos os fios Necessários Para aquele circuito Isso porque Foi mal dimensionado Então Dimensionar eletrodutos É determinar O tamanho nominal Do eletroduto Para cada trecho Da instalação Tamanho nominal Do eletroduto É o diâmetro Externo Do eletroduto Expressa em milímetro É assim que você Vai comprar No mercado Então veja só Nós temos aqui Um eletroduto E que nesse eletroduto Vão passar Conte comigo Cinco condutores O que estabelece A norma NBR 5410 Que os condutores Não podem tomar Mais do que 40% Da área Do eletroduto Então 40% Condutores 60% Deve ser A parte vazia Isso Do diâmetro Interno Do eletroduto Próximo slide Agora sim Nós vamos aprender A dimensionar Um eletroduto Para isso Gente Vamos usar Essa tabela Essas tabelas São encontradas Na norma Depois você precisa Conhecer a norma Então veja só Na tabela Nós temos Na coluna Na primeira coluna Nós temos A seção Do condutor E na horizontal Nós temos O número De condutores No eletroduto E esses valores Que aparecem São Representam O tamanho Nominal Do eletroduto Em milímetros Então por exemplo Para dimensionar O eletroduto De um projeto Basta saber O número De condutores No eletroduto E a maior Seção De um deles Por exemplo No circuito De condutores No trecho Do eletroduto Número de condutores No trecho De eletroduto Seis Tá E ainda Que o maior Desses condutores Tem uma seção De quatro milímetros Quadrado Então veja só Eu tenho um eletroduto Que eu vou ter Seis condutores E que o maior Deles A área De quatro milímetros Então nós vamos Na tabela Procure na horizontal A quantidade De condutores Seis Tá em verde Lá Acompanhe comigo Agora veja Na coluna Na primeira coluna A seção Do maior Condutor Quatro Então quando você Cruza esses dados Você vai encontrar Que o eletroduto Apropriado Para esse circuito Será o de Vinte milímetros Esse é o diâmetro Externo Do eletroduto Muito bem Próximo slide Agora veja só Eu quero que você Faça junto comigo O dimensionamento Desse condutor Perceba Esse eletroduto Que está Ligando o quadro A instalação Percebe no desenho Da planta arquitetônica Que nós temos Dois detalhes Em amarelo Eu quero que você Olhe para o de baixo É esse eletroduto Que nós vamos dimensionar Então conte comigo Quantos condutores Eu tenho nesse eletroduto Você vai ver Que nós temos Quatro Condutores Sendo que um deles É o proteção Agora Observe embaixo Do detalhe Amarelo Que ele já colocou Aí qual é a seção Do maior condutor Que tem nesse eletroduto Dezesseis milímetros Quadrado Bom, agora é só ir na tabela Eu tenho quatro condutores Então procura lá na horizontal A quantidade de condutores Quatro Agora vem na primeira coluna E procura a seção Do maior condutor Dezesseis Quando você Cruza esses valores Quatro e dezesseis O eletroduto Apropriado Será o de vinte e cinco milímetros Gente Essa foi a nossa Videoaula Em que nós aprendemos A dimensionar Condutores Disjuntores Eletrodutos E fazer análise De um projeto elétrico Bom pessoal Com essa Terceira videoaula Nós encerramos A nossa disciplina Espero Que as informações Que eu passei Para vocês Ajude A você Nesse curso Que vocês estão fazendo E que nas nossas Aulas presenciais Vocês possam tirar mais dúvidas Ou aprofundar mais Esse conhecimento Até lá então Tchau Legenda Adriana Zanotto